O repórter Luiz Ceará está acompanhando cada passo da seleção em Teresópolis. Vamos ver o que aconteceu agora à noite por lá. Ceará. Bom, Leila e Eliakim, na verdade a notícia mais quente dessa noite é que o Branco já voltou do Rio de Janeiro, onde foi fazer um exame médico, ele estava com dores lombares, foi fazer o exame, já está em tratamento. É a informação que eu já entendi nesse momento e que ele já está se sentindo melhor. Está descansando, porque até agora os jogadores estavam com o Evandro Mota. Ele é engenheiro e estava dando uma das três palestras que ele vai dar aos jogadores da seleção brasileira. E é um assunto muito importante, que bota até a seleção numa era nova aí, né, Evandro? Porque ouvir esse tipo de palestra é uma coisa nova para a seleção brasileira. Isso, o atleta de alto nível está sempre em busca de alguma coisa a mais para melhorar a sua performance. A palestra de hoje foi características de um time vencedor. A de amanhã, o rendimento máximo, o dia que dá tudo certo, como sintonizar com essa referência. E a palestra de sábado, princípios de qualidade total aplicado ao treinamento esportivo. Você acredita que isso possa ajudar os jogadores? Com certeza, porque o desempenho do atleta não é apenas proporcional ao talento dele, e sim do estado que ele se encontra. E esse trabalho efetivamente ajuda a melhorar o estado e automaticamente a performance. Olha, está se fazendo tudo mesmo para que a seleção possa trazer o teto. Vamos torcer. Com você, Leila e Eliakim. Leila e Eliakim.